Música Eu sou aquele Eu sou aquele que me preocupa Eu sou aquele que te come, filha Eu sou uma barata que te fez cobrar Eu sou aquele que o teu pai não quer Eu sou o tal que o teu pai quer mal Eu sou aquele que o teu pai não quer Eu sou o tal que o teu pai quer mal Cheiro mal Doando ou doando, não sei gostar Sou sem beber, sou sem beber Sou sem beber, só sem curtir Eu sou aquele que o teu pai não quer Eu sou o tal que o teu pai quer mal Eu sou aquele que o teu pai não quer Eu sou o tal que o teu pai quer mal Eu sou o animal, sedentor do Brasil Eu sou o animal, que o teu pai não quer Eu sou o animal, sedentor do Brasil Eu sou o animal, que o teu pai não quer Cheiro mal, eu ando até não sei vestir Só sei beber, só sei beber Só sei beber, só sei curtir Eu sou o animal, sedentor do Brasil Eu sou o animal, que o teu pai não quer Eu sou o animal, sedentor do Brasil Eu sou o animal, que o teu pai não quer Eu sou o animal, sedentor do Brasil Eu sou o animal, que o teu pai não quer Eu sou o animal, sedentor do Brasil Eu aposto contigo, que eu te vou ganhar Eu aposto contigo, que eu te vou mudar Como um paco de sangue, que eu te vou provar Não há droga nenhuma que me faça mudar Vai ser assim, não vejo mal em mim Só quero um prazer, um estilo prazer Um estilo prazer O que eu não quer um prazer? E a boca se seca, só me saco escondidas Que eu não quero ver Com as linhas de coca, é um copo do uíze Tô preparado para enfrentar Vai ser assim, não vejo mal em mim Só quero um prazer, um estilo prazer Um estilo prazer Tudo mais não quero, tudo mais não quero Vícios que eu não posso ter, vícios que fazem perder Vícios que eu, vícios que eu Tudo mais não quero, tudo mais não quero Vícios que eu fazem perder, vícios que eu não quero ter Vícios que eu, vícios que eu Eu aposto contigo, que eu te vou ganhar Eu aposto contigo, que eu te vou mudar Com um paco de sangue, que eu vou pro bar Não há droga nenhuma, que eu faço a muda Vai ser assim, eu vejo mal em mim Só quero o prazer, o vício do prazer Tudo mais não quero, tudo mais não quero Vícios que eu não quero ter, vícios que eu fazem perder Vícios que eu, vícios que eu Tudo mais não quero, tudo mais não quero Vícios que eu fazem perder, vícios que eu não quero ter This is you This is you I I I I I I I I I Sempre falha como um farrapo Tá nova e tá duradou E inventar só de mim ou igual Tentando mudar, continua igual Só de mim ou igual Tentando mudar, continua igual É sempre a mesma maturinha Qual é a coisa igual Sempre falha como um farrapo Tá nova e tá duradou E inventar só de mim ou igual Tentando mudar, continua igual Só de mim ou igual Tentando mudar, continua igual É coisa É treta, puxeta É xeta, puxeta É virgem, pobre e atreta É virgem, pobre e atreta É coito São coisas e leisers São leisers e coisas É coisa e o sistema 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL